Vamos entrar à esquerda aqui agora A pavilha Galvão A pavilha Galvão A pavilha Galvão A pavilha Galvão A pavilha A pavilha Galvão 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Cunhado e cunhada, os dois irmãos O cara da fila está chegando Chegamos no fim da rua A rua acabou Bem em cima desses dois bicos finos Cunhado e cunhado Cunhado e cunhado Chegamos É isso aí pessoal Chegamos no destino Vou delegar o videozinho aqui Para não ficar muito comprido Agora eu vou esperar que eles Vem aqui para eu poder levar eles Então eu peço para que vocês se inscrevam no canal Da Pantera na Estrada Para que a gente possa crescer Para poder fazer mais viagem Porque as despesas não são pequenas Para a gente viajar o Brasil Do preço que está o combustível Agora está muito difícil Mas a gente vai assim mesmo Pregar a palavra de Deus E fazer doação Ajudar as pessoas mais carentes Então só penso para Inscrever no canal Ativar o sininho Para receber a notificação Dá um joinha Dá um like lá Para a gente poder Crescer E até o próximo vídeo Tá bom? Valeu muito Tchau Tchau